Tem uma mesa e um telefone E até um certo prestígio Eu só não me lembro mais a última vez Tenho um carro importado e um apartamento Com aplicações em bordo o meu orçamento Eu só não me lembro mais a última vez Que alguém me fez um carinho Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Que alguém me fez um carinho? Fiz uma viagem ao exterior Pra reencontrar com o meu feminino Eu só não me lembro mais a última vez A última vez que alguém pousou lá no interior Aconchegando o meu ninho Eu já não me lembro mais a última vez Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que alguém me fez um carinho? Foi a última vez que alguém me fez um carinho? Foi o papagaio do seu vizinho? Quem lhe tocou? Quem lhe beijou? Eu já não me lembro mais a última vez Qual foi a última vez que alguém me fez um carinho? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que alguém me fez um carinho? Qual foi a última vez que alguém me fez um carinho? Qual foi a última vez que alguém me fez um carinho? Qual foi a última vez que alguém me fez um carinho? Qual foi a última vez que alguém me fez um carinho? Qual foi a última vez que alguém me fez um carinho? Qual foi a última vez que alguém me fez um carinho? Qual foi a última vez que alguém me fez um carinho? Qual foi a última vez que alguém me fez um carinho? Qual foi a última vez que alguém me fez um carinho? Qual foi a última vez que alguém me fez um carinho? Qual foi a última vez que alguém me fez um carinho? A mãe me faz esse carinho